Uau, um marujo Uma bandeira de piratas? Que que é o meu zinho? Ah, olá, pica-pau! Oh, olá, pica-pau! Oh, olá, senhor catão! Catão? Porra! Catão? Para com essa porra! Eu vou vozar! Eu vou voar! Ei, Dada, eu quero! Só uma cachofa, carol! Que merda, hein? Escute aqui! Isso aí é um repeteco, transistor e rádio? É, ué! Escute aqui, irmão! Aquele navio ancorado lá é o meu! Está cheio de maconha! Milhões de gramas de maconha! Agora vá até lá, toca... Prometa! Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Bem, onde está a maconha? Ah, lá está! Ah, acabou a maconha do capitão! Ele me mandou pegar um pouco! Oh, olha o passarinho! Sai de baixo! Show! Eu vou ficar louca! Onde está aquele maldito maldito? Onde está aquele maldito mambo? Ei, Dada! Ei, Dada! Ah, o cababu tá chamando! Eu quero mais um pouco de cachofa! E quero que toque um pouco de guitarra pra mim! Olá, meu nome é Marlin! Eu sou uma garotinha bandeirante! Não quero falar com bandeirantes! Uuuhuuu! Venha pra mim! Eu sou uma tiranha! Venha pra mim! Neeeeeeem! Venha o mundial de mundial 1896! Mãe! De Adão! Mas o que? Ah, estou fadido! Estou fadido! Eu também! Eu também! Morreu